O formador está de volta para casa. Concorda com essa expressão aí da rede social do América, anunciando Moisés? Eu não concordo com esse negócio que tem no Brasil de querer repatriar o cara. O cara já jogou, já passou, tá muito mais velho. Aí a gente traz. 35 anos, senhor. Você reclama que o América não usa base e ele tá usando. 11 anos depois, ué. Tá voltando. Daqui a pouco eles trazem amarelinhos, é horta, os caras que tão coitando. Ah, me ajuda aí, gente. Paralho, o futebol brasileiro tem essa mania, não tem? Tem. O cara passou no time há 10 anos atrás, fez história. Aí trazer 10 anos depois, tá 10 anos mais velho. Não, foi vencedor 3 vezes da Taça China. Ô, Leopoldo. Então você não me vê com essa nota. Me permite, Leopoldo. Me permite, Leopoldo. Ô, Salú, Alencarzinho, vocês que tão comandando, gastando tempo, você tem que ouvir do torcedor, não. Você tem que fazer o que você tiver que fazer. Isso aí. Eu não tenho que ouvir do torcedor. Individar, imagina. Já não pro outro. Fala o que tiver que fazer com o dinheiro da gente. Varre pra debaixo do tapete ali e depois deixa o pau quebrar. O único time que fez SAF sem ter investidor nenhum, Leopoldo. Pois é. Tem o presidente da SAF, já tem a SAF com o Tadinho, não tem investidor nenhum. Mas vou torcer, pois é, gosto dele. É um cara muito profissional e vão torcer pra dar certo. Torcer pra dar certo. É raro dar certo, mas vamos torcer. Que qualidade ele tem. Tenho. Três vezes campeão da Taça da China. Nossa Senhora, hein? Uma vez campeão da Taça da China. Mote Tchetung? Pois é. Ele volta da China com o dinheiro da Croácia. Ele volta da China com o dinheiro pra comprar a SAF do América. Pois é. Ele jogou no Tobagão? No Tobagão, acho que não. Não, né? Esse ano, aí a época do Moisés no América, que entrevista inclusive para o Autorais Supostas da época, esse ano, o Tadinho, ele disputou 34 jogos, marcou 8 gols e deu 12 assistências. Aos 35 anos, está melhor do que muita gente que estava no América. Leopoldo, pela posição dele, ele está melhor do que todos os atacantes do América. É. E ele não é atacante. Não, que é o Mastriano não, né? Hã? Não, é tirando o Mastriano só, né? Os outros todos. É, seja bem-vindo, Moisés, você é um cara que tem história no América e tomara que você chegue muito bem pra comandar o meio de campo ali. Tô torcendo por você. O mundo dá voltas. Às vezes ele demora demais. E às vezes demora 10 segundos, 5 segundos. Salunha e Alencarzinho, façam o que vocês quiserem sem dar satisfação pro torcedor. Lá não é SAF ainda não, rapaz? É SAF. Não é associação. Não, é SAF. É SAF de quem? É SAF. Que SAF? Só não tem investidor, mas é SAF. Eu acho o seguinte, que o Moisés, a contratação do Moisés pra disputar a Série B é um bom negócio. Daqui a pouco vamos falar do treinador, tá, Torejinho? É um bom negócio. Você tem que pensar que a associação, que a Série B é muito mais pesada também, né, Léo? Destaque do Cruzeiro na temporada, o sistema defensivo Celeste está visado no mercado da bola. No início da semana, Luciano Castan, zagueiro titular do time, foi anunciado pelo esporte e não jogará mais pela Raposa. Agora, quem está tendo o nome especulado em times brasileiros é o lateral esquerdo Marlon, que teria recebido sondagens de clube como Corinthians e Internacional. O contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2024. Os bons números na temporada e a titularidade absoluta na posição justificam as especulações envolvendo o nome do jogador. Na temporada, são 41 jogos em 52 do Cruzeiro no ano, todos eles como titular. Caso seja negociado, a perda do lateral seria um grande impacto na posição, já que o substituto é o Kaique, jogador da base, que tem apenas 14 jogos na primeira temporada pelo profissional. Até o momento, as buscas pelo lateral esquerdo estão apenas nas sondagens, mas sem nada oficial, porém, a situação já serve como um alerta para o Cruzeiro se prevenir com um dos principais nomes do elenco.